Fala turma, tudo bom? Duas coisas que eu quero falar, um pouco de doações e vendas que eu estou fazendo e um recado também para quem quer entrar em contato. Eu vejo que o pessoal, eu descobri né, que o pessoal está entrando em contato pelo chat do Facebook, eu não uso o chat do Facebook, ele fica desativado turma. Recentemente eu precisei entrar lá para ver alguns detalhes e eu vi que tinha mensagem lá de 5, 6, 8 anos atrás, tinha um perfil que não existia mais. Então, por favor, não entre em contato pelo chat do Facebook, eu não uso, dê preferência para o e-mail ou melhor ainda, para o grupo do Facebook. Tem o grupo do Facebook, eu vou deixar o link aqui na descrição, lá eu respondo quase que imediato, demora às vezes um dia, alguma coisinha assim. E no e-mail eu posso demorar um pouquinho mais e também para quem está entrando em contato com o WhatsApp, tem algumas pessoas que tem contato. Eu respondo também, mas eu dou prioridade para serviços, então, quem entra em contato mais para tirar dúvida, alguma coisa assim, pode ser que demore um pouco ou então fique para trás. E aí você manda uma nova mensagem, porque como tem muita pessoa que entra em contato, vai ficando uma fila muito grande, aí vai esquecendo, os últimos vão ficando lá para trás e vão esquecendo. Então, entre em contato de novo comigo e também se for entrar em contato pelo WhatsApp, por favor, me avise de onde vocês estão vindo, que vocês estão vindo do YouTube, vocês estão vindo do e-mail ou de onde vocês estão vindo. Porque às vezes a pessoa responde só, põe lá, oi, ou tudo bem, não sei o que, eu não sei quem é, de onde que é, por que que está entrando em contato. Então, me avise, né? Eu estava indo por e-mail, eu estava falando disso, o meu nome é tal, ou eu tenho uma dúvida, ou alguma coisa assim, para eu saber de onde que está vindo, porque eu não sei, né? Às vezes é alguma indicação, às vezes é alguma pessoa que vem por outros motivos, né? Eu tenho uns outros, eu tinha, eu fazia um joguinho lá, e tem gente que entra em contato por lá por causa disso. Então, me avise de onde vocês estão vindo, por que que vocês estão vindo, senão eu não respondo, porque eu não sei de onde que vem, né? Então, já evite esse transtorno e já fale, né? Ah, eu estou indo disso, sou tal pessoa, alguma coisa assim. Então, mas dê prioridade para o grupo, porque o grupo é o que eu respondo com mais frequência. Depois o e-mail, se eu não responder o e-mail também, manda um novo e-mail, tem até uma pessoa que queria uma doação lá, não sei nem o que aconteceu, a pessoa não respondeu mais, ou se eu perdi. Então, eu recebo muitos contatos, então se parar de responder, manda um novo, porque é que ficou perdido lá no montoeira de contatos, tá? E vamos para as doações e vendas aqui que eu tenho, né? Como vocês sabem, no final de ano eu sempre faço essas vendas e doações, tem bastante coisa. E vamos lá, eu vou lá para a oficina lá para mostrar o que que tem aí. Pessoal, primeira coisa aqui, ó, é essa televisão Escort, né? General Electric. Eu até, eu acho que eu nem coloquei o vídeo dela ainda no canal, mas é o seguinte, ela liga, ela funciona, mas ela está instável a tela, ela não estabiliza, né? Ela sintoniza direitinho, está faltando uma válvula, falando isso, uma válvula de sintonia, eu não tenho ela, as outras estão tudo aqui, estão funcionando. Ela está, ela foi trocado os capacitores da fonte, alguma coisinha assim, e ela tem esse quebrado aqui. Essa televisão aqui, como ela tem as válvulas, tem o tubo, tudo direitinho, então tem coisa que dá para aproveitar, tem os botões também, não tem essa chapinha. Eu estou pedindo, aqui para o canal eu vou fazer por 50 reais, tá? Só que tem que vir retirar, gente, tem que retirar, eu não faço, não envio por e-mail. É, talvez no metrô aqui, Praça da Árvore, aqui de São Paulo, né, linha azul, eu levo, eu consigo levar de domingo, tá bom? Mas ela está assim, ó, precisa de restauração. Precisa ver o porquê que está instável a imagem, ela estava melhor, ela ficou parada, ela, um bom tempo, ela piorou, porque eu ia, eu tenho outra dessa, eu ia montar uma, e nesse tempo que eu fico parada, ela deu uma piorada. Mas fica aí, está para restauro, tá? E eu vou pegar outra aí também, eu já vou fazer outra, que eu também vou vender a outra aí, peraça um minutinho. Essa aqui é a segunda, ela está com, essa aqui está com tubo excelente, essa aqui está com tubo, está um pouco, pouca coisa escura, mas nada que incomode para assistir, dá para assistir, se você nem, se você só percebe que está mais escura, se você comparar, mas ela está legal. Eu tenho, eu tenho os botões, eu preciso procurar, então antes de, é, a gente, antes de eu fazer a venda dela, eu vou procurar, isso aqui ainda tem que procurar, tá? Essa aqui também eu estou fazendo por, por 50 reais aí, fica aqui para o canal, né? Eu vou tentar vender essas TVs para outros meios também, então, se você quiser, senta em contato logo. Que eu acho que não, talvez, eu acredito que não, que eu venda, porque eu não vou pedir caro não nelas. E está aqui, ó, os capacitores estão trocados, só que acontece, essa TV, ela também está instável a tela. Eu não liguei ela recentemente, essa aqui eu liguei recentemente, está bem instável. Eu tenho aqui a tampa de trás, ela está, a tampa está boa. E... E o que mais aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo ligar ela, velho. Ah, não vai dar porque estou sem o botão aqui. Deixa eu pegar um botão emprestado aqui. Não vai dar. Mas assim, está para restauro, ela tem, ela liga também, ela aparece a tela, só que ela está um pouco... É, instável a tela, mesmo que o mesmo caso, está instável. Precisa ver o que é, né? As capacitores estão muito velhas, eu estava restaurando, é um projeto que eu parei. Então, está aí. É, 50 reais também e precisa vir retirar. Precisa vir retirar essa TV aqui. Eu fico só na... No negócio... Só na... Procura desses botões aqui, eu não sei, eu ainda preciso procurar. Então, vamos ver, que agora eu tenho também algumas coisas para doação. Aqui é a outra TV que eu estou vendendo, essa SEMPzinha aqui, ó. É, eu já estava vendendo lá faz tempo, essa aqui eu não consegui vender, não. É uma... É TV100, ó. TVC 100. Ela está quebrada aqui, ó. Está meio escura aqui. Ó, ela está sem anteninha. Mas acho que dá para ver. Estou fazendo esse vídeo um pouco nas pressas. Ó, aqui, ó. O ponto que ela está. Ela liga, ela funciona. Essa tampinha aqui, ela... Ela está quebrada aqui em cima, mas está... Está funcionando... É, mas ela fica parada, ela estabiliza, né. E essa TV aqui, ela está funcionando direitinho. Aqui para o canal, eu vou fazer por 100 reais. Tem que vir buscar. Tem que vir buscar, tá. Não manda por... Não manda por correio. 100 reais. Eu posso ir já também... Na... No metrô. Vim no metrô, eu consigo... Consigo enviar. Consigo levar. Dia e domingo. Então, está aí. 100 reais, hein. Está... Bem barato. Está revisado, está funcionando. Por 100 reais, você pega no máximo uma sucatinha dessa aqui. Tendo que revisar... E torcer um pouco, tá. E tem mais... Agora eu até vou mostrar duas doações que eu tenho. Três doações, vai. Só mais um minutinho. Aqui, turma. Uma das doações é essa televisão Philips. Eu consertei ela recentemente no canal, tá. Ela está funcionando direitinho. Não está desligando. Está 100%. Ela está aqui que eu estava testando ela. Acabei de testar. Está funcionando direitinho. Os botões, eles estão pouco gastos. E ela está com aqueles arranhados aqui. Foi aquela que eu achei na... Aqui na frente da minha casa aqui. Mas dá para... Ela está funcionando direitinho. E está revisada, tá. E... Eu vou fazer... Aqui no canal está para doação. Vou fazer... Vou tentar vender ela. Mas aqui para... Para o canal está para doação. E tem que vir retirar. Essa TV não dá para levar... É muito grande. É de 20 polegadas. Não dá para levar pelo... Pelo metrô, tá. E deixa eu pegar outra aqui. Ó, aqui, galerinha. A outra doação é essa Panasonic. Lembra? Que é uma que ficou na... Essa aqui é aquela que ficou na chuva, tá. Eu vou... Ela está funcionando. Eu testei ela recentemente. E... Eu fiz os testes. Deixei ela ligada. Funcionando. Mas ela tem algumas oxidações internas. É... Mas ela está para doação. Sei lá. Para quem quiser ir para... Para brincar um pouco com ela. Ou deixar na... Ou deixar em casa de praia. Ou alguma coisa assim. Ela vai funcionar muito bem. Ela funciona bem. E... Se der algum problema. Pode até trazer para mim. Que eu arrumo ela, tá. Mesmo sem... Mesmo sem em caráter de doação. É porque eu acredito que ela vai funcionar por bastante tempo. E... Mas... E... Ah, sim. Precisa do controle remoto. Essa aqui é aquela que o menu... Eu não consegui... Controlar o menu aqui pelos botões. Eu não sei o que acontece. Se eu que não... Que sou lesado. O que que é? Mas eu não consegui mexer nos menus por ela. Talvez tem que ver o controle remoto. Se quiser trazer... Se quiser vir... E testar, inclusive. Com o controle remoto. Alguma coisa. Fica à vontade, tá. Mas você ligando ela. Você consegue ligar. Amoritar volume e tudo. E consegue ver. Consegue funcionar. Você não vai conseguir alterar. Cor, contraste. Essas coisas, né. Mas ela tá funcionando. Eu testei recentemente. E tá aí pra doação. Tá bom? Porque ela... Ela ficou aqui. E no fim ainda tá só enchendo o saco. Atrapalhando. Realmente. Sinceramente falando isso. Porque eu não... Não é uma TV que eu pretendo ficar por coleção. Nem nada disso. Então eu vou... Fazer essa doação aí. De repente eu até faço uma doação por fora dessa TV aí. Porque ela não vale muita coisa também, né. É mais pra... Você ativar um... Um hostel. Alguma coisa assim, né. Tem... Tem pessoas que usam essas TVs pra hostel. Essas coisas. Mas tá aí. Panasoniczinha. Aquela que pegou chuva. Tem até o vídeo dela no canal. Tem mais uma outra coisa aqui pra doação. Esse monitor aqui, ó. Com aquele copo security. Alguém tinha... Alguém tava querendo ele pra doação. E eu simplesmente... Eu perdi o contato. A gente tava falando por e-mail. Eu não sei. Se você tá vendo esse vídeo. Entre em contato de novo. Ela tá pra doação. Eu posso... É... Eu não consigo... Esse que tá pra doação, gente. Eu não... Levo no metrô. Porque vai me ocupar muito tempo. Entendeu? É uma coisa que demora. Eu vou perder muito tempo. Eu posso tá fazendo outras coisas. Então... É... Tem que vir buscar. Mas tá aí, ó. Tá bonitinho. Eu testei ele faz pouco tempo. Deve ter uns três meses. Tá funcionando direitinho. Ele tem uma imagem boa. Definição boa. Ele tá limpinho. Tá bem bacana. Quem quiser aí pode levar como doação, tá? Esse aí tá pra doação. E essa sharp aqui, ó. Essa sharp aqui também. Eu tô... Fazendo doação aqui pro canal. Eu vou tentar ver... Eu tô tentando... Vou vendar. Eu não tentei ainda, né? Vou tentar vender ela aí pra... Externamente. Porque eu preciso de espaço aqui. Eu vou fazer uma reorganização aqui das coisas e... Dessas quatro aqui... Essa sharpzinha eu vou vender ela ou fazer a doação aqui pro canal. Essas outras aqui por enquanto vão ficar comigo. E eu acho que é isso, viu, turma? Tem umas outras TV aqui, mas... Eu ainda não decidi se eu vou ficar ou não, ó. Essas duas aqui, ó. Tem essa Mitsubishizinha bem bacana. Mas essa aqui eu preciso mexer ainda. Essa aqui não. Essa aqui eu vou ficar com ela. Hum... Tem uma rilco também, bicho. Mas eu não sei... Deixa eu ver se eu consigo pegar ela lá. Que eu também posso deixar ela pra doação. Uma tela plana pra só um minutinho. Eu não vou conseguir tirar ela daqui agora. Mas é aquela que eu troquei o transistorzinho da... Do cinescópio. Eu lembro da placa de cinescópio aqui, ó. É uma TV muito bonita. Eu queria ficar com ela. Mas tô muito sem espaço. O que eu vou reorganizar? Tô reorganizando as coisas aqui. E tem algumas sucatas aqui que eu também vou ter que ver o que eu vou fazer. Tá vendo, ó? Coloquei tudo pra cá. Que eu tô ainda decidindo. Tem algumas carcaças aqui, ó. De fio com flor, de safari ali também, ó. Eu juntei tudo aqui no cantinho. Então... Mas eu vou... Se aparecer alguém aí pra... Quiser ela pra doação aí, é só vir buscar também. É... Pode fazer o que você quiser com a doação. Você faz o que você quiser. Você pode usar. Pode vender se você quiser, né. Se quiser usar pra fazer teste. E essa aqui, ela... É aquela que eu troquei o transistorzinho do cinescópio. Inclusive, se você quiser. Você vai ficar meio receoso. Porque... É... Eu tô fazendo... Eu já tô vendendo, dando. Porque... É... Eu sei que não vai dar problema. Mas se você ficar... Temeroso com isso... Eu... Mesmo sem doação, eu faço a garantia dela, tá? Não vai dar problema, não. Mas você pode ficar tranquilo aí que... Se der uma zica aí, garantia também. Agora tem umas outras coisas aqui que... Alguém tinha falado alguma... Acho que aqui é alguma coisa dessa TV aqui. Uma placa do cinescópio. Alguma coisa assim. Se... Se... Estiver vendo esse vídeo aí, eu entro em contato de novo aí. Que eu vou... Que eu... Aqui... Aqui eu não faço... Se você for... Tiver que enviar por correio, eu vou cobrar alguma coisinha, né. Da embalagem, do tempo que eu vou ter que ir lá gastar. Eu vou cobrar aí algumas coisinhas aí. Sei lá, uns 20 reais aí. Pelo menos. Mais o frete, né. Mas eu dou preferência pra quem vem buscar, tá? E eu acho que era isso. Por enquanto é isso. Eu tenho umas outras duas TVs aqui que... Eu vou fazer doação também. Mas eu tenho que... Eu ainda tenho... Eu tenho que consertar elas. Eu tenho que ver qual que é o problema. Tá, turma? Então... Mas fica aí. Eu acho que... Dessas televisões aí, entre em contato no e-mail. No e-mail. E... Ou lá no grupo. Eu acho que eu vou fazer até uma postagem lá no grupo. E... Pode entrar em contato por lá também. E... Aí... Só vim retirar, tá? Alguns desses, as televisões que são menores, eu consigo levar no... Na estação dessas que eu tô... Que eu tô vendendo. Essas... As doações, não. Eu já falei. Pra mim não compensa ficar levando. É... Já tô fazendo doação, né. Algumas até com garantia. Então, pra mim não compensa ir até o metrô com elas, não. Mas tá bom. Então, qualquer dúvida, vocês deixem aí no comentário. E... Ou então lá no grupo. Entre no grupo. Vou deixar o grupo aí embaixo. É legal, bacana. O pessoal interage bastante. Eu vou começar a postar mais que o time a gente tava... Recentemente tô... Bem... Postando bem pouco. Mas tá aí, né, turma. Vão entrando em contato aí. Preferência pra quem está... Em São Paulo. Quem pode vir retirar. Depois pra quem... Vem de longe. Enfim, né. A lógica. A lógica tradicional. Tá certo, turma. Então valeu. Valeu, obrigado. E até... Semana que vem acho que eu já posto outro vídeo. Valeu, turma. Tchau. Obrigado.